Salve, salve pessoal, tudo bem? E aí, tudo tranquilo? Pra quem ainda não me conhece, né? Sou o Moraes do canal Moraes na BR Recentemente fiz uma viagem aí de São Paulo para o Nordeste Gravei todos os vídeos, como 90% aí, quase todo mundo que tá assistindo agora Já é inscrito no meu canal, mas se você ainda não é inscrito Tá chegando agora, já aproveita aí, se inscreve no canal Moraes na BR E acompanha os vídeos que a gente fez uma viagem recentemente aí de São Paulo para o Pernambuco E Pernambuco pra São Paulo, né? Gravamos bastante aí na estrada E no vídeo de hoje gostaria de trocar uma ideia com vocês Bater um papo com vocês, né? Falar um pouco aí da nossa viagem Fazer um breve resumo aí de viagem, né? Um resumo básico Na verdade, depois que eu cheguei de viagem, muita correria, né? Editar todos os vídeos E... Editar todos os vídeos, mas... E aí, mais trabalho, né? Trabalho, voltei da viagem, já comecei a trabalhar Postei todos os vídeos e agora, né? Depois de alguns dias aí A gente tá fazendo aí o resumo de viagem, tá? O dia hoje tá meio nublado Tô dentro do meu veículo aqui Dentro da minha residência aqui, né? No condomínio onde eu moro E um vídeo diferente Vai ser um vídeo bem básico Um vídeo curto pra não estender muito aí Mas o intuito de hoje vai ser o resumo da viagem Muita gente que... Que assiste nossos vídeos, né? Sempre gosta de ter um parâmetro aí Na questão de gasto da estrada Dormida, gasolina, hospedagem E... E hoje eu vou tá passando aí pra vocês aí O resumo de viagem De férias que a gente fizemos aí no ano de 2024 Beleza? Então já convido vocês pra acompanhar aí Vai ser um vídeo rapidinho E aí eu vou colocar o óculos aqui Pra gente fazer Né? O início aí Como todos aí, né? A gente precisa fazer uma colinha Porque são bastante informações A gente tem que fazer Passar as informações precisas pra vocês Tá bom? Durante... A apresentação aí do vídeo Vou deixar algumas fotos Alguns pedaços de vídeo pequeno Pra ilustrar o vídeo aí O vídeo pra que vocês entendam melhor aí Nossa viagem, tá bom? Bom, saindo de São Paulo Para o Pernambuco Cidade de Limoeiro São Paulo, capital Zona Sul Pra Limoeiro, Pernambuco 2.700 km de viagem É... Saímos daqui no dia 8 De junho De 2024 Saímos no sábado, né? Como vocês acompanharam aí no vídeo Quem não acompanhou Volta desde o primeiro vídeo Preparativo de viagem Que inclusive vou estar deixando aí Na descrição do vídeo É... A playlist de toda a viagem Tá bom? Se você ainda não acompanhou Todos os vídeos Na descrição do vídeo Clica lá em mais Lá embaixo vai estar o link Da... Da... Da playlist E assiste todos os vídeos aí Vale muito a pena Bom, saímos lá Saímos daqui de São Paulo No sábado É... Três horas da manhã São Paulo, Zona Sul Beleza? Viajou eu e minha irmã Né... Fomos em duas pessoas Então todas as informações Que eu vou estar passando Pra vocês aqui Foram referentes A duas pessoas Tá bom? Só pra vocês terem uma ideia aí De custos e gastos É... Saímos daqui Três horas da manhã De São Paulo, Zona Sul E paramos em Espinosa Né... Minas Gerais Nós estávamos com a programação De parar lá em Espinosa Nós estávamos com um convite De um inscrito E amigo Virou um amigo Muito bacana O Ramon Drone Inclusive ele tem um canal No Youtube Ramon Drone e Moto Fez um convite Moraes Quando você estiver passando Aqui de férias Para na minha cidade Se hospeda aqui Pra gente se conhecer pessoalmente Então foi assim Que a gente fez Ramon Um abraço pro senhor Ramon E a Leidinha aí E o Fabrício Seu filho aí Muita gente boa Muito bacana Sabe? Me deu maior atenção lá em Espinosa Então paramos lá em Espinosa Minas Gerais Né... Chegamos lá Oito horas da noite Nossa amiga que tá chegando Dormimos Na noite de sábado No domingo No domingo a gente Ficamos lá Na cidade de Espinosa Chegou nossa amiga aí Conhecemos a cidade de Espinosa Fiz um vídeo com ele Inclusive tá no canal Esse vídeo, né? Fizemos um voo de drone Lá na Na BR-122 Ficou muito bacana Inclusive vou deixar um trechinho Agora pra vocês verem A BR-122 Tá? Tá? Fizemos um voo de drone 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 Vira aí como é que ficou a BR-122 Vira aí como é que ficou a BR-122 O voo de drone maravilhoso Que ele fez aí pra mim Show de bola Ele fez um churrasco pra mim no domingo lá Almoçamos junto E aí no domingo a gente dormiu lá novamente E na segunda-feira a gente tocamos viagem Em sentido Pernambuco Continuamos as viagens Saímos de Espinosa Seis horas da manhã Tocamos viagem né Passamos em Guanabi Caetité, Brumado Paramos na Em Milagres Fizemos um pequeno vídeo lá na cidade de Milagres Fizemos um vídeo lá também Uma paradinha básica lá na Pedra da Boca No restaurante da Dona Inês Almoçamos lá Olha aí a foto que eu vou deixar pra vocês Restaurante da Dona Inês lá Na Pedra da Boca Lá em Tatim E também fomos lá na Dona Edilene né Fizemos um registro rapidinho lá E tocamos viagem Paramos na cidade de Caldo do Jorro Pra se hospedar lá A convite do nosso amigo Ivan Delso Que no primeiro dia Saindo aqui de São Paulo Já encontrei ele Ele é do Terapia na BR também Encontrei ele aqui na BR 381 E no segundo dia No terceiro dia ele tava hospedado lá E me convidou pra mim Conhecer a cidade de Caldo do Jorro Ele ia pra Paraíba E eu pro Pernambuco Então ele tava hospedado lá Às margens da BR 116 né Caldo do Jorro Perto de Tucano Aí me hospedei lá Cidade muito bacana Vou deixar aí no vídeo também Algumas fotos Lá de Caldo do Jorro E também do hotel Onde eu me hospedei Muito bacana o hotel Tem vários hotéis na cidade É uma cidade turística Vale a pena vocês Conferir Tá passando na BR 116 Na região de Tucano Ali Depois de Araci Para em Caldo do Jorro Olha aí as fotos Que eu vou deixar pra vocês aí Muito bacana Em Caldo do Jorro Dormimos na cidade Comemos uma pizza à noite Muito bacana lá Junto com o nosso amigo Ivan Delso E no dia seguinte Na terça-feira de manhã A gente seguiu viagem Faltava aproximadamente 500 e poucos quilômetros Pra Pernambuco 600 quilômetros Eu acho Mais ou menos isso E aí a gente concluímos A nossa viagem De ida No terceiro dia Na terça-feira Chegamos lá na hora do almoço Na cidade de Limoeiro Muito bacana Tava todo mundo me esperando Beleza galera Vamos lá Aos gastos Certo Então De gasolina Na ida De São Paulo Zona Sul Capital Pra Limoeiro Pernambuco Meu carro É um Corolla 1.8 automático Tá Gastei 229 litros De gasolina Rodei só na gasolina 229 litros De gasolina Total De 1.440 reais Ida Somente ida Tá Dormida Primeira dormida Em Espinoza Eu não paguei Me hospedei Na casa do Ramon E no segundo dia Eu me hospedei Em Calda do Jorro Um quarto Né 150 reais A hospedagem lá Com direito ao café da manhã Beleza Só que eu não tomei café Saí 6 horas 5 horas Não quis esperar o café Dormi no hotel Magma Que inclusive Vou deixar O O Vídeo A foto aí agora Um hotel muito bom lá 150 reais Almoço Foram dois almoços Né O primeiro almoço Foi Na BR 135 Almocei Lá no hotel No restaurante Cercadão Na BR 135 Junto com Nossa amiga Vandessa Almoçamos lá Um almoço Um pouco caro E o segundo almoço Foi Na No segundo dia Lá no restaurante Da Daninei Então De gasolina 1440 reais De dormida 150 reais Apenas uma dormida Na ida E de almoço Foram dois almoços Né Nos dois dias Foram 120 reais Os dois almoços E de pedágio Eu gastei 86 reais E 20 centavos Os pedágio aqui Da BR 381 Pedágio Da BR 040 Os pedágio Da BR 135 E depois Lá na BR 116 Dois pedágio Para chegar em Feira de Santana Né O pedágio De 9 Tarana Assim que a gente Sai Na BR Da BR 026 Acessa a 116 Tem o primeiro pedágio Na 116 E depois lá Em Santo Estevro No trajeto Da BR 122 BR 030 E BR 026 Não tem pedágio Tá bom Então o total De gasto Da ida Aí Foro R$ 1.896 R$ 1.896 De gasolina Dormida Almoço E pedágio Tá Fiz 5 abastecimentos E foi esse Os custos aí Da ida De São Paulo Para Limoeiro Pernambuco Galera Agora vamos falar Rapidamente aqui A volta Certo A volta Voltamos De Limoeiro No dia 6 de julho De 2024 Saímos de lá No sábado E fizemos em dois dias A nossa volta Aí Mas estava com um pouco De Um pouco de pressa Para chegar mais cedo Aqui Não pressa Mas eu queria chegar em dois dias Para poder descansar Depois que eu chegasse aqui Então saímos de lá No sábado Dia 6 de julho E chegamos aqui no domingo No dia 7 Após umas férias Muito bacanas lá Como vocês acompanharam Todos os vídeos Da viagem Dos passeios lá Recebi na minha casa O nosso amigo Luizinho Camargo Foi lá Ele estava Viajando de férias Indo para Natal João Pessoa E aí passou por lá Ficou 4 3 dias Lá na minha cidade Na minha casa Foi muito bom E aí ele tocou viagem Sentido Paraíba E Natal E eu Fiz o preparativo De viagem E voltei Beleza Saí de lá dia 6 Cheguei daqui em domingo Dia 7 Saí de lá 3 horas da manhã 3 e 15 3 e 20 Cheguei aqui no domingo 9 e meia da noite Em São Paulo Quanto eu gastei na viagem? Bom É Saindo de Limoeiro Pernambuco Dormi em Guanabi Puxei direto para Guanabi Uma puxada boa Saí de lá com chuva E dormi em Guanabi E de Guanabi No dia seguinte Puxei direto para São Paulo Tá Então gastei na minha volta 210 litros de gasolina Que deu um total de R$ 1.270 Dormida Apenas uma dormida Em Guanabi No hotel das torres Muito bom O hotel lá em Guanabi Vou deixar uma foto aí Para vocês verem E Na BR-030 já Tá Na saídinha da cidade De Guanabi De Guanabi Quem vem do Nordeste Para São Paulo É na chegada Quem vem de lá para cá Na chegada Né Do lado direito Hotel das torres Muito bacana Pagamos R$ 1.270 Pagamos R$ 1.270 E o segundo almoço Almoçamos na BR-040 Finalizando ali Já no trechinho ali Já próximo a Belo Horizonte Dois almoços Os dois almoços Custaram R$ 140 E o pedágio O mesmo valor da ida Foi o valor da volta R$ 1.86,20 Então quanto eu gastei Aí na volta Galera R$ 1.606 R$ 1.20 Na minha ida Eu gastei R$ 1.896 E na minha volta R$ 1.606 Deu uma diferença Né Um pouco Grande aí É Só frisando aqui Que a gasolina Na ida Foram R$ 1.440 E na volta R$ 1.600 Gasolina R$ 1.440 Na ida E na minha volta R$ 1.270 Deu uma diferença Aqui galera De R$ 170 Eu já Refiz esse cálculo Refiz o cálculo E não consegui Detectar o erro aqui Eu acho Que tem alguma coisa errada Que não pode Dar uma diferença De R$ 140 Deu uma diferença De 19 litros De gasolina Normalmente Não é isso que dá Uma diferença De 10 litros 8 litros Mas Nos cálculos Que eu fiz aqui Deu uma diferença De 19 litros De gasolina E um total De R$ 170 Ou eu anotei Alguma coisa errada Ou Fui enganado Na estrada Com essa questão De gasolina Muitas vezes Eles abastecem X na bomba Que só entra Y de gasolina No tanque Alguma coisa Ficou errada Tá Porque não pode Dar uma diferença Aqui de R$ 170 De gasolina Na ida e na volta Sendo que Eu fui Foi eu e minha irmã E voltamos O carro Na ida Foi um pouco pesado Na volta Foi Veio mais leve Não sei onde Que ficou o erro Porém Ficou mais ou menos Assim Total Da viagem Abastecimento Hotel E Almoço E pedágio R$ 3.502 Foi o que eu gastei Na minha ida E na volta Somente O custo Da viagem E de volta O que a gente compra Na estrada O que a gente Consome Fora do percurso Da viagem Presente Essas coisas Lembranças O que eu gastei lá Não vou colocar Aqui no vídeo Estou somente Colocando o que eu gastei Na ida e na volta Somente para vocês Ter um Parâmetro Muita gente Tem dúvida De De quanto Gasta na estrada Tem gente que Quer viajar Pela primeira vez Quer ter noção Muitos amigos Que viajam Outros canais Normalmente Posta E Deixa aí Mas vocês Que falaram Moraes Faz um resumo Depois Para a gente Ficar ciente Quanto você gastou Para a gente Ter uma noção Estou aqui Apresentando Hoje Um resumo Básico Foi uma viagem Show de bola Graças a Deus O carro Não acondicionou nada Não baixou Nenhum pneu Não teve Nenhum avaria Foi uma viagem Maravilhosa Durante os passeios Lá Muito bacana Nossa família Nos recebe Lá Com o peito aberto Com o coração Muito grande Todos 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 Da família E os amigos Lá São pessoas Maravilhosas E minha mãe Principalmente Quando eu chego lá É uma alegria Muito grande Está velhinha Está doente Mas está viva Graças a Deus Essa é uma das razões Da minha viagem É visitar Minha mãe Minhas Meus familiares E depois Curtir minhas férias Desestressar um pouco Refrescar a cabeça E recarregar as baterias Beleza Então Mais ou menos Isso aí galera Gostaria já De agradecer A todos vocês Que acompanharam Essa viagem Você que se inscreveu No canal Você que acompanhou Os vídeos Você que Não é inscrito Mas acompanhou Os vídeos Não perca a oportunidade Já se inscreva No canal A todos vocês Que são Fã do Moraes Nova BR Que são inscritos No canal Que gostam Dos nossos vídeos Minha gratidão Obrigado a todos Mesmo A questão Do Óculos Do Moraes Estou Buscando Parcerias Muita gente Falou Moraes Quero comprar O Óculos Do Moraes Lança aí Que a gente compra Então Cheguei De férias Estou trabalhando Trabalho de segunda A sábado Tem pouco tempo Para estar correndo Atrás disso Mas estou buscando Estou buscando Parceiros Fábrica Lojas Para ver Se a gente consegue Realmente Botar esse Projeto Para andar Para a gente Lançar O Óculos Do Moraes Beleza Camiseta Do Terapia Na BR Muita gente Está perguntando Também Logo mais Vou fazer um vídeo Para Falar para vocês O Ronaldo E os líderes Do grupo Nildo Felisberto Reginaldo Barro Juseni Nosso amigo Gilmar Oliveira Estão se reunindo Já fizeram reunião E estão programando Uma data Então em breve Irei falar Das camisetas Da data E deixar o telefone Do nosso amigo Ronaldo Para que vocês Que estão querendo Camiseta E boné Fazer encomenda E ficar Terapia de verdade Com boné Camiseta E adesivo Então é isso E logo mais Vai ter o Mini Contro Também Vai ser postado Vídeo no canal Dos amigos Também no meu canal Acho que eu vou fazer Um vídeo Mostrando O ponto Onde vai ser O local Do Mini Contro E também Dizendo Se eu vou Ou não A esse encontro Esse Mini Contro De Terapia na BR Tá bom Então Muito obrigado A todos Deixei o resumo De viagem Espero que Siva Para que vocês Tenham um parâmetro Para vocês Programar A viagem De vocês E muito obrigado A todos Vou deixar Algumas fotos Alguns vídeos Rolando E um abraço Para todos E até a próxima viagem A gente vai fazer Vídeo aqui em São Paulo Alguns vídeos Interessantes Algum encontro Algum passeio Alguma coisa Então permaneça No canal Moraes na BR E agora Tem uma aba Seja Membro Tem o nome Moraes na BR E na sequência Tem uma aba Seja Membro Se você é fã Do Moraes na BR Gosta do canal Moraes na BR Gosta dos nossos vídeos Gosta do nosso trabalho Então seja membro É uma forma De você nos ajudar A gente comprar Uma câmera melhor Um microfone melhor Um equipamento melhor Cartão de memória Para a gente gravar Tudo isso Vocês sendo membro Do canal Vocês estão contribuindo E ajudando Para o nosso crescimento Do canal Então seja membro Do nosso canal Deixe o like Se inscreva E estamos juntos Forte abraço Para todos Sem exceção Para todos vocês Do Terapia na BR Pé na Estrada Gardena na BR Para vocês Que não faz parte De nenhum grupo Mas acompanhou Toda essa viagem Para o Nordeste Minha gratidão Meu abraço E fique todos com Deus Beleza? Fui! Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto